O que é o Pão Sírio? Por utilizar este tipo de pão. Muito bem, o que temos aqui de novidade? Uma lanchonete árabe no centro de Curitiba tem combos feitos para dividir. Então são combos um tanto maior e todos eles no apelo da culinária árabe. Nisso o Pão Sírio entra como um componente importante atendendo ao mercado vegano. E ali esse sanduíche feito com o Pão Sírio apresenta várias componentes que ali fazem com que esse produto tenha um consumo por aqueles que optam como uma forma de vida ou que eventualmente são veganos. Mas esse Pão de Sírio é recheado com bolinhos fritos de grão de pico, pasta de húmus, molho tiny, picles, alface, salsinha, tomate, cebola. E dando ali uma conotação e um direcionamento para um produto vegano. Então é muito interessante estar por dentro disso que acontece na panificação. É o Pão Sírio, feito certamente em alguma padaria e que chega a um operador do food service. Quem sabe sua padaria pode estar aproveitando oportunidades destas de ser um fornecedor para o setor do food service. Vários operadores estão ansiosos por pães de qualidade. Convidamos você a nos acompanhar na nossa TV Panificação Brasileira. Dê um like neste programa. Também acompanhe as nossas mídias sociais. Temos muitas informações para você. E nos acompanhe também na revista Panificação Brasileira, que você pode acessar no Ixu, que é o nosso revistêndio digital. Além de outras revistas que estão voltadas ao food service. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado.